Fala aí, meu bom. De boa? Você gosta de pão? Então pega um aí na sua boca. Eu vou ensinar pra vocês um método novo de ganhar muito dinheiro aqui no Kparking Multiplayer. Muitos de vocês talvez não saberem disso aqui, tá ligado? Mas isso aqui é muito fácil e às vezes a pessoa nem percebe mesmo, mas vamos lá. Então, meus irmãos, eu tô aqui na conta inicial aqui, ó. Não tenho nada, só tenho 25 mil conto aqui, que é o que todo mundo vê, normal, 25 mil conto. Mas só que a gente vai nem precisar gastar isso aqui não, velho. É um jeito tão... tão... e ninguém pensou nisso. Se você já pensou nisso, meu parceiro, você é top demais, velho. Você merece meus aplausos. Parabéns. Aqui temos alguns carros aqui, né, meu amigo? A gente vai vir logo nesse daqui, ó. Cadê? Calma aí, rapidinho. O que a gente já encontra? Não, não é esse. A gente vai procurar o que tá com isso aqui, ó. Acho que é isso aqui, ó. Aqui, ó. Ele tem West End Get Free. Significa que ele tem que ver um anúncio pra poder liberar ele de graça, tá ligado? Então a gente vai pegar esse carro aqui, que é o último que tá por anúncio. A gente pega ele aqui e libera ele. É só esperar agora e quando ele liberar, vocês vão ver. Boy, o anúncio não tá funcionando não, mas acho que é porque eu tô no emulador. Mas eu tenho uma ideia aqui, calma aí. Eu tô na minha conta principal porque eu não tava querendo pegar os anúncios e não vai ter como mostrar se não tiver anúncio. Mas mesmo assim, aqui não tem anúncio não. Eu vou comprar o carro pra vocês verem como é que funciona, tá? Aí no caso vocês vão liberar ele pro anúncio. Eu vou comprar ele aqui pra demonstrar pra vocês como é que vai ser... Como é que vai ser essa parada aqui. Você percebeu que a gente pegou um carro de 65 mil de graça só vendo anúncio? Então espera só pra você ver. Primeiramente, você dá uma rebaixada no carro aqui legal, ó. Rebaixa ele aí, deixa ele baixinho. Porque o pessoal gosta de carro baixo. Quem é que gosta de carro muito alto aí? É mesmo se você for fazer uma trilha, mas geralmente o pessoal prefere carro baixinho. Bota o carro de cor vermelha e bota um adesivo que custa 100 pratas aqui, ó. Esse quadradinho, 100 pratas esse quadrado. Você vai botar dois dele. Você vai botar um no meio aqui, né? Pra poder você fazer duas faixas no meio. E basicamente é só isso. Agora você vai conseguir vender ele bem facinho. Vê só, vem, ó. Botar aqui, outra coisa aqui no meio e pronto. Aqui, ó. Tô chegando aqui na primeira sala do dia. Veja só, vem, velho. A gente vai farmar, mas vai farmar um pouco devagarinho. Olha aqui, ó. Vou chegar aqui de boa. Esse carro foi 65 mil. A gente pegou de graça. Por enquanto tem 25 mil se eu fosse iniciante. Vou botar ele pra vender aqui por 70. Eu imagino que o pessoal compra um carro desse aqui por 70. Isso é só uma suposição. Mas vai que o pessoal não compra, né? Mas aqui, ó. Vou testar aqui, ó. 70 pila aqui, ó. 70 mil conto. Acho que o pessoal compra por isso aqui, velho. Zero, zero. 70 mil pratas. Meu parceiro, veja só. A gente pegou o carro de graça. Gastou 200 pratas pra poder botar essas duas faixinhas nele aqui. Foi bem baratão. Aí agora a gente vai vender ele por 70 mil conto aqui. Que eu acho que o pessoal compra. Porque é dinheiro pouco, tá ligado? E geralmente o pessoal do Capaquinho, que já é veterano aí, tem muita grana, vai olhar um carro baratinho isso aqui e vai falar. Vou comprar. Vou comprar pra andar de vez em quando. Um carro desse aí simplesinho, bacana. Vou comprar. Ó. Comprou. Tá vendo? Eu falei pra vocês, meu parceiro. É bem assim que você vai fazer, ó. Vê só. Vou fazer aqui uma conta na calculadora aqui. Tu vai. 25 mil, que é o que a gente ganha, né? No início. 25 mil conto. Aí veja só. 25 mil conto, menos 200 pila, que foi o que a gente gastou no carro, tá ligado? A gente pegou o carro de graça. Aí gastou menos 200 conto, que foi dos dois bagulhos dele, né? Dos dois faixinhas que a gente botou no carro. Aí agora, meu parceiro, a gente lucrou mais 70 mangos. Veja só. 70 mangos dá 94, 800 mil, meu irmão. É só fazer isso de novo que a gente vai conseguir lucrar bem ligeirão. Bora testar mais uma vez, meu camarada. Bora testar mais uma vez pra ter certeza. Dessa vez eu deixei o carro laranja, tá ligado, velho? Dessa vez tá laranjão aqui. Tá bonitão, velho. Tá parecendo um apalazão, tá ligado? Tá parecendo um apala top. É claro que não vai ser toda vez que você vai conseguir vender o carro, tá ligado? Mas só que você vai conseguir vender bastante, porque além dos carros serem 70 mangos, você tá vendendo... Esse carro que é 65, você tá vendendo ele por 70. Ele tá pelo menos com um negocinho assim bonitinho, tá ligado? É bem baratinho. Aí os caras vão e compram. Porque o carro tá bonitinho. Os caras vão lá, oxe, um carro pra dar uma volta, eu vou comprar. Faz uns nove minutos que eu tô aqui e não consegui vender ainda. Deixei por esse preço aqui mesmo, ó. Achei que tá de boa, mas eu acho que não vai vender não. Eu vou botar por 50 aqui, porque eu acho que 50 vende. Se a gente não tá vendendo, eu acho que 50 vai vender. É só esperar agora um pouquinho. O carro tá bonitão, parecendo um apala. Não é possível que os caras não vão comprar um carro desse, velho. Ele não tá muito feio não, tá ligado? Ele tá bonito. Bem arrumadinho. Ó, comprou. Ganhei mais 50 mangos, tá vendo vocês? Veja só, meus parceiros. Veja só. 50 mil vezes 20. Sabe quanto é que é 50 mil vezes 20? 50 mil vezes 20. É um milhão. Você vender 20 carros de 50 mil desse aí de graça, você vai faturar um milhão de graça, entendeu? Você entendeu isso aqui? É isso aí, meu parceiro. Vende carrinho baratinho assim, tá ligado? Você não tá conseguindo mais formar grana. Vende carrinho barato mesmo, velho. Que você vai conseguir lucrar bastante aí no jogo. Enfim, rapaziada, é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e fui!